Eu gosto tanto de brincar com você porque você é tão fofinho, ai, até pra dormir você é legal Ô Laurinha, o que que você tá fazendo? Eu tô brincando aqui com o meu bichinho de pelúcia Mas você não tá com fome? Já tá na hora do almoço Tô sim, mas será que a mamãe já fez? Eu não sei, a gente tem que chamar ela e perguntar Ah, então chama aí porque eu tô brincando Tá bom, tá bom Ô mamãe, mamãe O que que foi, filho? Eu tô com fome, o almoço já tá pronto Ainda não, filho, a mamãe tava fazendo faxina Ai mamãe, eu tô morrendo de fome, você prepara um almoço rapidinho? Ai, preparo sim, o que que você quer comer? Ah, eu quero comer macarrão, hambúrguer e salada Hum, que bonito, vai comer salada Ah, eu adoro salada E pra beber? Quero suco Tá, vou ver que fruta que eu tenho lá e vou fazer o suco pra você Tá bom, muito obrigada, eu tô morrendo de fome E você, filha, vai querer o quê? Ah, eu vou querer arroz, frango e salada também Tá, então o suco eu posso fazer no sabor que eu quiser, né? O que tiver na geladeira de fruta Pode sim, eu tomo todos os sabores de suco Então tá, daqui a pouco eu chamo vocês Tá bom, mamãe, obrigada De nada Então vamos começar a preparar a comidinha deles Já estou aqui com o pratinho da Laurinha e com o pratinho do Filipinho A Laurinha pediu o arroz Pra fazer o arroz eu vou usar esse ejetor aqui Eu não lembro em qual kit que esse ejetor veio Porque eu compro vários kits, né? Então cada kit vem com peças diferentes Então eu não lembro Pra fazer o arrozinho eu vou usar a massinha branca Vou botar uma massinha aqui dentro Ih, eu esqueci de pegar uma faca, peraí Prontinho, eu sempre esqueço da faca Então pra fazer esse arrozinho É só ir apertando, olha só Conforme vai saindo eu vou cortando, ó Aí vai ficar parecendo o arrozinho mesmo Um arroz meio empapado, né? Mas fica, olha que bonitinho Aperto e caiu até fora Deixa eu botar pra dentro do pratinho Pronto Aperto um pouquinho E corto Aperto mais um pouquinho, olha aí sai E eu vou e corto Vamos lá Ela tá com muita fome Então eu vou botar bastante arrozinho Se bem que ainda tem a salada Ainda tem a carninha Deixa eu ver O que vocês gostam de comer no almoço? Vocês comem bem assim? Igual as Baby Alives daqui? Elas gostam de comer muito, né? E elas comem bem Elas comem salada Comem frutas Mas se alimentam direitinho Vocês também tem que comer Porque é muito importante Pra crescer forte Inteligente Olha só O pratinho de arroz da Laurinha Já está pronto Vou pegar agora O do Filipinho Que ele pediu macarrão Pra fazer o macarrão Pra fazer o macarrão dele Eu vou usar esse outro ejetor aqui Tá vendo como são peças diferentes? Esse aqui já é um outro tipo Vem com essa reguinha aqui Com vários formatos Pra poder fazer vários tipos de modelagem Aí vem com essa peça aqui Eu vou pegar aqui uma massinha amarela Vou fazer assim, ó Pra poder caber Vou cortar no meio Porque ela tem esse furo aqui, ó Aí eu vou colocar aqui Vou começar a empurrar com esta peça Deixa eu ver Olha Aí na hora que começar a sair, ó Vou apertando, apertando, apertando Olha lá como vai saindo Que legal Olha isso Muito legal, né? Aí eu não vou cortar não Eu vou tirar aqui a peça Olha Tirar tudo isso que está sobrando aqui Deixa eu tirar que está sobrando uma massinha aqui E vou pegar esse outro E vou botar aqui também E aí Vou continuar empurrando Vai sair Continuar no mesmo macarrão, ó E continua no mesmo Não cortei Deixa eu botar aqui assim Até o final Pronto Agora eu vou cortar Nossa, foi macarrão a peça Olha só Vamos botar aqui Deixa eu arrumar Olha isso Que legal que ficou Montão de macarrão Mas aí eu tenho que deixar espaço Para colocar as outras coisas, né? Deixa eu virar assim Pronto O Filipinho quer hambúrguer Então eu tenho essa maquininha aqui de hambúrguer E eu vou fazer nela Deixa eu só botar esse aqui mais para lá um pouquinho Assim Aí eu vou fazer o hambúrguer Vou botar aqui dentro, ó Ah, se bem que eu tenho uma outra Peraí Eu tenho essa outra maquininha aqui, ó Que eu posso fazer o hambúrguer e o frango junto Tá vendo? Vou mostrar para vocês, olha Aqui embaixo está a coxa de frango E aqui está o hambúrguer Então eu vou pegar um pouco de massinha marrom Metade assim Dessa massinha Vou fazer uma bolinha Vou botar bem aqui no meio Ó E vou pegar essa outra massinha aqui Essa aqui tem que ser menos Porque a coxinha é pequenininha Vou fazer assim, ó E vou botar bem aqui Deixa eu ver Vamos ver se vai dar certo Parece que aqui na coxinha tem demais Mas agora, ó É só eu fechar E apertar bem Ó, do frango já está até vazando aqui do lado Então deixa eu apertar bem Vamos abrir e ver o que deu, né? Olha lá Deixa eu tirar aqui Tirar todas essas sobras aqui do lado Que ficou do hambúrguer, olha Tirei Pra ficar direitinho Agora eu vou só fazer assim com a mão Que aí ele vai ficando direitinho Olha que hambúrguer bonitinho Vou colocar aqui O pratinho do Filipinho Vou pegar aqui a coxinha Da Laurinha Vou tirar todas essas rebarbinhas, olha E vou ajustar também aqui Essas bordinhas, ó Vou acertar tudo Olha que bonitinha O hambúrguer está bem grandão A coxinha está pequena Então eu vou fazer mais uma Senão a Laurinha vai reclamar, né? Que o Filipinho tem uma carne enorme E a dela é pequenininha Vocês sabem como eles são, né? Então deixa eu amassar bem aqui Compactar bem a massinha Pronto, agora vamos colocar Bem aqui E vamos fazer de novo Apertar bem E agora vamos abrir Olha lá Uma coxinha bem gostosa Vamos tirar E vamos só acertar assim dos lados Vocês gostam de comer o que? Carne ou frango? O que vocês preferem? Se vocês quiserem comentar qualquer coisa Comentem lá no nosso Instagram Eu fiz esse Instagram justamente Para vocês poderem comentar Nas nossas postagens Porque no YouTube não pode mais comentar Então vocês podem ir lá e comentar O que vocês quiserem Mandar direct Então bora lá Que eu curto todos os comentários E agora vamos para a salada Vou começar essa salada Pelo alface Para fazer o alface Eu vou usar este molde aqui Aqui tem alface, melancia, tomate Esse tomate aqui está muito grande Eu não gosto de usar ele Mas o alface eu gosto Porque é uma folhinha bem bonita Então vou usar essa massinha verde Clara aqui E vou fazer Só botando aqui Preenchendo aqui Esticando Estico Pronto Agora é só moldar Apertar bem Com a própria massinha Deixa eu tirar aqui das bordas Eu vou tirar a folhinha Olha lá Que folhinha mais linda Então vou botar uma folhinha bem aqui Vou fazer mais uma Tem que segurar Porque senão sai Tem massinha que é tão boazinha de trabalhar Que ela está tão macia Tem outras que já não Não consegue Que já está dura Ou está grudando Ó Fiz aqui a folhinha Tirei mais uma Ó Essa aqui está começando a grudar Olha lá A folhinha de alface Vou colocar essa aqui Para a Laurinha Deixa eu ajeitar aqui no pratinho dela Vai ficar bem bonitinho Prato bonito também Incentiva bastante a criança a comer Então vamos fazer pratos criativos Sempre muito bem arrumadinhos Bonitinhos Que assim eles ficam animados para comer Para fazer o tomate Eu vou usar essa aqui Aqui tem picles Que são esses pequenininhos E tem aqui os tomates Isso aqui é da Do Ai como que é Do kit de fazer hambúrguer e Hambúrguer e cachorro quente Aqui dá para fazer o queijo O alface Eu gosto muito desses tomatinhos aqui Então vou fazer Acho que uns dois tomates Para cada um Olha Tem um Vou botar aqui Vamos fazer mais um Já vai levantando Dois Vou fazer mais dois agora Vou botar aqui para a Laurinha E mais um Pronto olha Duas rodelas de tomate Para cada um Uma folhinha de alface E agora nós vamos fazer o que? Ah o brócolis Para fazer o brócolis Eu vou usar este molde aqui Que é um pratinho Está vendo aqui nesse pratinho Tem vários moldes Tem cogumelo Tem calabresa Queijo Abacaxi Cebola Um monte de coisa E aqui está o brócolis Vou fazer dois galinhos de brócolis Para cada um também Fiz o primeiro Deixa eu ajeitar E vamos tirar Olha lá que bonitinho Muito fofo né? Quem é que gosta de brócolis? Brócolis faz muito bem para a saúde Gente Vocês tem que comer Tem bastante ferro Olha só que delícia Deixa eu botar aqui Agora vamos Mais um Quero que vocês comentem lá no nosso Instagram Quem é que come brócolis? Quem é que gosta de comer salada? Então comentem lá Quero saber se vocês comem bem Ou se vocês só gostam de comer porcaria Não pode comer só porcaria não Aqui de vez em quando eu dou Uma porcaria para eles comerem Um hambúrguer Uma batata frita Mas é muito difícil É só de vez em quando E também porque eles comem muito bem Vocês veem Olha o prato deles A comida deles São sempre bem saudáveis Então se você come uma comida saudável Você pode comer uma besteira de vez em quando Não sempre né? Mas de vez em quando pode que não faz mal Só não pode comer todo dia besteira E se alimentar mal Olha só o pratinho Da Laurinha e do Filipinho Que delícia E olha que pratinho lindo Agora eu vou colocar o pratinho ali de lado E vou preparar o suquinho deles Vou fazer o suco deles aqui na cozinha Por causa do liquidificador né? Fica mais fácil Vou colocar um pouco de leite Vou fazer um suco de acerola Com leite para eles Então já vou botar aqui Um pouco de leite E vou usar um corante laranja Para a gente fazer de conta Que é um suquinho de acerola Nem sei a quantidade que usa Porque eu acho que eu nunca fiz Nem um suquinho de acerola Aqui para eles Então deixa eu ver Se essa quantidade ali que eu coloquei Se vai ser suficiente Vamos tampar aqui o liquidificador Tampar direitinho E vamos ligar Deixa eu ver Eu acho que ficou bem fraquinho Eu posso colocar mais um pouquinho Então vamos lá Acho que agora está bom Senão vou colocar demais também Aí eles vão ficar laranja também Igual o suco Vamos tampar de novo E vamos ligar Pronto Pronto Agora deixa eu tirar aqui a tampa Tirar aqui a jarra Pegar aqui o copo do Felipinho Deixa eu colocar aqui Deixa eu ver E vou colocar o copo da Laurinha Não vou fechar não Porque se sobrar Eu coloco mais um pouco Deixa eu ver Ali ó Fui até em cima Aí esse também Eu preenchi os dois copos Deixa eu fechar aqui Do Felipinho Pronto Deixa eu fechar o da Laurinha Bom que não sobrou Vamos tomar tudo Já vou aproveitar então E arrumar a mesa Vou botar aqui o copinho do Felipinho Aqui o copinho da Laurinha Melhor trocar esse lugar Botar assim Para ficar mais espaço Para eles Desse jeito Acho que está bom Agora deixa eu ir lá buscar os pratos Vou colocar aqui o pratinho da Laurinha Ajeitar essa toalha O pratinho dela Deixa eu botar o invertido Assim E aqui O prato do Felipinho Com o macarrãozinho Ficou escondido né De vocês Vou botar assim Que aí não fica escondido Agora deixa eu pegar os talheres Então vou colocar aqui Um garfinho E uma faquinha Para a Laurinha Um garfinho E uma faquinha Para o Felipinho Prontinho Olha só que mesa linda Para eles poderem comer Uma comida bem saudável né Agora deixa eu chamar os dois Laurinha Felipinho Podem vir almoçar A mesa já está posta Eu já estava sentindo o cheirinho Lá do quarto Olha só que delícia Hum Então sentem aí para comer Vai Mamãe Essa comida está com uma cara muito boa O cheirinho então está uma delícia Ai eu quero só ver Se vocês vão comer tudo hein Eu vou Eu estou morrendo de fome Eu também Então comam tudo Que eu tenho mais coisa para fazer Amiguinhos O que vocês gostam de comer no almoço Ou na janta Vocês comem salada A mamãe já falou Mas eu vou reforçar É muito importante comer verduras Frutas Porque faz muito bem para a saúde Isso mesmo amiguinhos E se você gostou desse vídeo E do nosso prato de comida Deixa bastante like aqui embaixo Se inscreve aqui no canal Se você ainda não é inscrito Compartilha esse vídeo com seus amiguinhos E acompanha a gente lá no Instagram A mamãe vai postar uma foto do nosso prato lá E vocês vão comentar Qual prato vocês mais gostaram Se foi o meu Ou se foi o da Laurinha Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau amiguinhos Eu aposto que eles vão escolher o meu prato Ih, já começou você com essa competição Tchau 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 Tchau